Olá meus lindos, hoje o Top Receitas traz este bolo de chocolate feito no micro-ondas em 5 minutinhos, super rápido, prático e delicioso, bora para o preparo? Vamos preparar o nosso bolo de micro-ondas, é uma nega maluca, super simples, prática e feita em minutinhos um bolo que serve duas pessoas, até três e te salva aí no momento da correria vamos colocar um ovo, 5 colheres de sopa de açúcar, 5 colheres de sopa de achocolatado pode ser qualquer marca de achocolatado agora nós vamos misturar esse açúcar com achocolatado aqui, com este ovo bem se você ainda não é inscrito, clique aqui no botão vermelho, se inscreva ali, ative o sininho deixe o seu like aqui no vídeo, compartilhe essa receita com uma galera e me siga lá no Instagram, porque por lá também tem umas receitinhas a ideia desse bolo é muito legal, porque você pode fazer esse bolo e assar na própria vasilha então não suja a louça, tá? aqui onde você prepara o bolo, você já vai assar o mesmo e isso é muito prático vamos adicionar o óleo, 100 ml de óleo dá mais uma misturadinha vamos adicionar 120 ml, meia xícara de água quente mistura bem vamos colocar junto aqui uma pitadinha de sal que vai fazer toda a diferença aqui no bolo de chocolate é muito bom pôr o sal lembrando que eu coloquei o bolo de chocolate coloquei uma xícara e um quarto de xícara aqui, gente, de farinha de trigo, tá? uma xícara e um quarto esse é o ponto da massa, olha ela é uma massa homogênea, não é muito líquida, mas não é também uma massa muito densa vamos colocar meia colher de sopa de fermento pra bolo agora eu vou cobrir essa tigela com um prato vou colocar um prato aqui em cima e vou levar no micro-ondas até fechar uns 5 minutinhos aí eu vejo se o bolo está assado se ficou assado eu faço um teste e tá ok porque depende um pouco de um micro-ondas pro outro pode dar uma variação, tá? aqui na panela eu coloquei menos de meia caixa de leite condensado porque eu não quero uma cobertura muito doce já coloquei creme de leite, tá? meia caixinha vou colocar aqui também 5 colheres de achocolatado pode ser chocolate 50% ou se você quiser fazer uma ganache o que você tiver aí na sua casa pra fazer a cobertura tá bom? vai da tua criatividade cozinhei a cobertura aqui, gente, por 3 minutinhos olha a consistência dessa cobertura bem maravilhosa, bem cremosa, olha então nós já vamos desligar o fogo e vamos esperar pra colocar no bolo prontinho o nosso bolo e olha a fofura desse bolo gente, aqui ele demorou 7 minutos e meio porque eu gosto dessa ala em temperatura de baixa pra média, tá? pra ele assar bem devagarzinho igual no forno mesmo, tá? se você for assar em temperatura média alta ele vai assar em torno de uns 5 a 6 minutinhos mas é isso você coloca o palito ou a mão e vê que ele tá assim, ó fofinho, macio melhor pôr o palito pra não se queimar, né? e ok, ó cresceu bastante não chegou a derramar e agora nós vamos colocar a cobertura aqui e você que precisa urgente de uma fonte de renda extra sem precisar investir em equipamentos matricule-se agora mesmo no nosso curso de pães artesanais coloniais online deixarei o link anexado aqui no primeiro comentário e também aqui na descrição do vídeo é só você clicar, vai pro site e lá você fala com a nossa equipe através do chat faça isso agora pra não perder o desconto exclusivo te encontro no curso vou colocar aqui em volta, gente um pouquinho de confeito, de chocolate fica a teu critério olha esse bolo, gente já comenta aqui embaixo se você prefere a cobertura cremosa ou a casquinha, aquela craquelada maravilhoso fofíssimo, ó desmancha igualzinho a negra maluca feita no forno, olha tem meio que falar olha olha a maciez perfeito, perfeito esse bolo, gente é digno de você fazer pra levar em uma festa no encontro com as amigas um beijo e lembre-se o segredo é a fé em Deus o que é 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 que é